Meu nome é Davidson Renato, já trabalho aqui há seis anos, aqui na Travessia, porque antes quem trabalhava aqui era meu avô. Esse tempo agora que teve é da pandemia, né, a gente ficou seis meses parado, e o que vem é de ajuda a gente agradece. É um grande dia pra gente barqueiro, o menino tá tudo feliz, tava tudo comentando, tá esperando essa grande hora aí. Agora o parque vai estar iluminado, né, é uma boa opção, né, pra quem trabalha aqui no Recife Antigo, né, e pra também os moradores do bairro da Brasília Temosa, e pra gente barqueiro também. Já vai ser uma ajuda e uma renda a mais, né, vai ficar mais bonito, mais iluminado, mais segurança que vai ter, né. Ficou lindo lá a iluminação e agora a gente vai poder fazer a Travessia à noite, né. A gente agradece aí a Prefeitura da cidade, do Recife.